Pronto, nessa aula você tem aqui o sensor de presença, este aqui era o mais comum estarmos utilizando aí na parede, você percebe que ele já tem aqui o suporte para ser encaixado na parede, e temos esse outro aqui que fica no teto. Este aqui ele já vem com o sensor de presença alocado no teto, e na parte traseira dele você já vê uma placa, onde ele vai ter aqui o relé para fazer as comutações de contato, e aqui você já vê a ligação aqui, tá? No receptáculo também, nesse soquete. E temos aqui a ligação, e aqui você tem o vermelho e tem aqui o azul. O vermelho é para entrar a fase, e o azul para entrar o neutro. Vamos ver agora nessa aula a parte de ligação desse sensor de presença, que já é acoplado no plafond. Vamos para a aula. Temos aqui o disjuntor, que é para proteção do circuito contra curto-circuito e sobrecorrente, e temos aqui o plafond. Vamos fazer agora a ligação desse circuito. Cheguei aqui com o fase, nós vamos sair agora aqui do disjuntor e vamos levar direto para o plafond. Vou precisar aqui agora deste conector tipo vago. Temos várias entradas aqui, mas se você quiser de duas entradas, uma entrada e uma saída, já ajuda. Então não precisaria ter tantas saídas dessa forma aqui. Mas vamos colocar aqui uma, e vamos pegar aqui o plafond na parte de trás. Mas este contato aqui, vermelho, este fio vermelho, vamos conectar. Feito aqui o condutor fase. Vamos pegar aqui outro cabo neutro e vamos colocar no conector. E vamos conectar aqui também o condutor neutro. A ligação toda feita, toda montada. Vamos agora colocar a lâmpada e depois nós vamos estar fazendo o teste. Pronto, este sensor aqui, com este plafond, ele tem o sensor de presença. Quando ele detecta um movimento, ele passa um minuto acesa, para depois ele desligar. Caso você queira que passe quatro minutos, você tem que vir aqui na parte de trás dele, pegar este cabo aqui amarelo e cortar ele. Você percebe que tem um jumper aqui, tem um jumper aqui no JP2. Então este jumper aqui que você tem que fazer, é cortar ele. Você cortando ele, ao invés de ele passar um minuto com a lâmpada acesa, ele vai passar quatro minutos. Então se quer aumentar o tempo dele, corta este cabo amarelo aqui. Corta o jumper. Mas se caso você quiser, por exemplo, passou um minuto, ele fechou. Passar quatro, você vai ter que cortar este jumper aqui, tá? Ó, detectou o movimento, ele já ligou, tá? Temos outras pessoas aqui também na sala, por isso que ele detectou aqui os movimentos. E aí ele acendeu, e daqui a um minuto ele vai e apaga. Então serve para você colocar nos ambientes de um banheiro, por exemplo, ou em um local que você vai entrar para poder pegar uma ferramenta e sair, né? Ou seja, então você pode estar utilizando isso aí no teto. Ou também colocando aí na parede, né? Colocando aqui na parede. Mais aí, mais comum ser utilizado aí no teto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curta este vídeo, comenta e compartilha, tá? Eu sou o professor Douglas Amorim aqui do Universo da Elétrica. Eu sou o professor Douglas Amorim.